Olá, pessoal do Signo de Virgem! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, é mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, mas tenha em mente, Virgem, que o tarô, numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que pode vir a acontecer, sendo um alerta. Virgem, adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nessa volota azul flutuante chamada Terra. Virgem, o que me conta? Eu vou abrir a leitura de vocês esta semana com o Tarô dos Anjos da Mônica Bonfilho, depois a gente aprofunda com o deck de tarô completo e vê os conselhos do universo. Por favor, temos para a Virgem, o Diabo, a Virgem de Capricórnio, que mais? Rainha de Copas. Ui! Só um segundo, Virgem, que eu fiz uma besteira aqui. Mais uma. Cavaleiro de Espadas, no fundo do deck, a Roda da Fortuna, Palete de Ouros, Rainha de Paus, Virgem. Então, que foi a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi essa combinação aqui, vocês que estão me assistindo aí, virginianos e virginianas, se conectando com sentimentos bastante profundos, sabe? Como se vocês estivessem mesmo indo até aquelas gavetas obscuras que ninguém quer acessar da nossa própria persona. Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois, agora, com esse Cavaleiro de Espadas, para mim, pode ser aqui que alguém está tendo algum tipo de instabilidade emocional, que pode ser relacionado com essa primeira mensagem que eu falei, né? Alguma instabilidade emocional, algum medo, algum medo de perder, algum medo até de ficar sem dinheiro, sabe? Alguma situação, assim, complicada. E isso está gerando alguns conflitos com esse Cavaleiro de Espadas. Eu pego isso. Outra coisa que pode ser também, virgem, o Cavaleiro de Espadas, para mim, ele é um guerreiro, né? Ele tem uma missão, ele vai até lá e ele não é um vicioso, mas ele tem uma missão e ele vai, sabe? Ele tem uma morte, um destino e ele vai chegar nesse destino. Aqui eu não sei, virgem, se vocês não estão... Por que eu vou falar isso? Se vocês não estão esquecendo algumas coisas de si ou dos outros nessa sua jornada de conseguir algumas conquistas aqui. Mas eu acho que, para mim, pega mais essa mensagem primeira de estar se conectando com sentimentos mais profundos, de estar com medo de perder dinheiro, medo de as coisas não darem certo para vocês aqui, seja no campo material ou até mesmo no campo romântico. Eu escutei, para alguns, até um medo de traição. Vamos ver com tarô. Para virgem, sol, lua, excelente, Vênus e Júpiter em virgem. Rainha de Ouros. Outra rainha. Dez de copas, seis de paus. Pode ser que alguns virginianos que estão me assistindo aí tem casa, carro, estruturas para lidar aqui e está fazendo as coisas necessárias para manter uma estrutura. Pode ser isso. Por favor, tarô. Temos aqui para virgem. Uau! Sete de Ouros e nove de Paus. No fundo do deck, as de copas, o sol, o mundo, página de copas. Aqui, virgem, pode ser que vocês recebam uma proposta para tentar novamente. Pode ser uma proposta de reconciliação, pode ser uma proposta de alguma parceria de trabalho que já existiu e agora essa parceria volta. O que me pega aqui, virgem, é que essa combinação está embaixo do diabo. Então, assim, se a gente estiver falando de coisas do coração, de sentimento, se for uma relação amorosa, essa relação está um pouco carregada. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Agora, me vem aqui a ideia de que faz tempo que essa coisa está meio travada. Mas é claro aqui, é uma proposta para tentar novamente. Pode ser uma proposta também, outra mensagem que pode aparecer aqui, se for, por exemplo, uma proposta de trabalho. Pode ser que vocês não trabalhavam com essa empresa ou nesse setor ou com esse trabalho há muito tempo e aqui parece que é uma chance de fazer isso acontecer, sabe? De novo, de dar uma nova chance de não desistir de algo também. O que mais para a virgem? Cavaleiro de paus, embaixo da rainha de copas e oito de copas. Ó, virgem, de fato aqui alguém foi embora. Alguém deixou uma relação. Por mais amor que sentia aqui. Mas eu vejo aqui, virgem, não sei porque eu estou sentindo isso, mas eu sinto como se tivesse mentiras ou aqui desonestidades, traições, coisas não muito bacanas que carregavam essa relação, essa conexão, esse trabalho, sabe? Não era algo leve, não era algo tranquilo de lidar aqui. E gerou assim um término, oito de copas é a carta de dar as costas às coisas por mais amor que a gente sinta, né? E até com essa rainha de copas, esse diabo, conectando com aquela primeira mensagem que eu falei sobre vocês, entendendo alguns sentimentos profundos, são vocês conseguindo se conectar com a energia que movimentava essa relação, sabe? Tendo um pouco mais de clareza emocional. O que mais esse cavaleiro de paus tem para dizer? Seis de ouros com cavaleiro de paus, pode ser, virgem, que alguém aqui venha com uma proposta mais estável, mais justa, depois de uma série de problemas, dificuldades mesmo, conflitos, instabilidades. A gente tinha falado de conflito com esse cavaleiro de espadas, né? Eu pego até uma certa injustiça. Para outros, se não faz sentido essa mensagem dessa injustiça, dessa situação de retorno de alguém, talvez até um pedido de desculpas, uma reaproximação, se não fizer sentido para você, tem outra mensagem aqui que eu estou observando, de vocês entenderem que existe um tempo de colheita, sabe? Que existe uma escalada a ser feita para que vocês tenham resultados em alguma coisa específica. Então, aqui, não fiquem achando que as coisas não vão dar certo, ou que não têm prosperidade em algum projeto. Pode ser só o tempo dele, que é um pouco diferente do que vocês estavam imaginando, sabe? Mas não desistam se tem essa sensação de que não está tendo essa colheita. O que mais, Tarun? Ah, as de paus. E a imperatriz? Está saindo bastante essa imperatriz aqui no fundo do deck. As de paus, embaixo do cavaleiro de espadas. Interessante, porque esse as de paus é tipo um graveto com umas folhinhas, né? E essa imperatriz é essa árvore. Tipo, é super evoluído, assim. Essa rainha de ouros até. Ah, não sei não. O que mais esse as de paus tem para dizer? Como se vocês tivessem que abdicar de uma segurança. As de paus. O imperador, de novo, essa forma de árvore, né? Em comparação com algo menor. Rainha de copas, de novo. A lua e o sol. Não sei aqui, virgem, se vocês estão tendo... Se quiserem aceitar essa proposta que cruza o caminho de vocês, talvez aqui vocês tenham que abdicar de algo que já está maduro, sabe? Que já é estável. Por exemplo, se for uma proposta de reconciliação, tipo, eu já entendi os meus sentimentos, eu vou me entregar a isso novamente. Se for uma proposta de tentar de novo num trabalho, eu já sei como as coisas funcionam, eu já estive ali, não ganhei tanto dinheiro, vou me entregar a isso novamente. Se for aqui aquela primeira, aquela mensagem que eu acabei de falar agora há pouco, de alguém estar preocupado, ansioso com uma colheita, aqui tem uma energia de vocês tendo que fazer mudanças ou encarando novos inícios, mas deixando coisas que já são maduras, sabe? Conselhos do Universo, tarô. O Sol, Cavaleiro de Ouros. É exatamente essa energia, esse Cavaleiro de Ouros, né? Essa coisa meio lenta. Se for uma proposta que veio de alguém, é algo que demorou muito para acontecer, e agora vocês já estão diferentes, e resta essa dúvida, sabe? Mas o Sol, ele vem aqui com toda essa luz, né? Eu acho que vocês precisam ter mais clareza. Se for uma proposta de conciliação, se for uma proposta de trabalho, é entender aqui com clareza, e não colocar aquele véu de desejos na frente dos olhos de vocês, até com esse diabo, sabe? Até com esse sete de ouros, me fala de uma proposta que faz alguém pensar. Deixa eu somar os arcanos maiores da mesa, ver qual que é o arcano oculto. Temos o diabo... Da 11. 11 é a carta da força, é o arcano de número 11, fala muito de força interior e até de dominar alguns instintos. Sabe? Aquela de perceber um pouco melhor a situação que a gente estava falando. Mas aqui, que tem sim uma proposta que parece ser legal, tem. Até com esse Sol, me fala isso. Mas ainda vai restar alguma dúvida, alguma coisa, seja com relação ao que vocês já viveram, ou seja com relação a entregar coisas que vocês já maturaram para uma coisa nova, sabe? É tipo o certo pelo duvidoso. É tipo isso. Virgem, aqui a gente tem energia de Ares, Lão, Sagitário, Capricórnio, Escorpião, Peixes e Aquários, Gêmeos e Libra. Douro, Virgem e Capricórnio também. Certo? É isso que eu vejo para vocês, Virgem. Um beijo e até. Tchau! Tchau!